Música Queridos filhos, coragem! Nada está perdido. Confiai no Senhor, e entregai a Ele a vossa própria existência. Caminhais para um futuro doloroso, mas vós não estáis sozinhos. Eu sou a vossa Mãe, e vim do céu para ajudar-vos. Não vos afasteis da oração. Encorajai-vos, e testemunhai a minha presença no meio de vós. Testemunhai também, e sobretudo, que sois pertença do Senhor. Acolhei o Evangelho do meu Filho Jesus, para ser desgrandes na fé. Sabei que este é o tempo oportuno, para o vosso retorno. Não cruzeis os braços. Meu Senhor vos ama e vos espera. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Acolhei os ensinamentos do verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus, pois somente assim, não sereis contaminados pelo lamassal das falsas doutrinas. Avante na verdade. Eu rogarei, ao meu Jesus por vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Ficai em paz.